O amor não tem cor Não faz diferença do rico e do pobre O amor só precisa de um coração O amor não tem tom, tem nacionalidade Dispensa palavras, basta um olhar O amor não tem hora, nem fórmula certa Não manda recado, chega pra ficar O amor chegou na minha vida quando eu te encontrei Olhei no teu olhar e me apaixonei Foi tanta emoção, não deu pra segurar O amor contigo do meu lado é cada vez maior Quero me batizar no sol do teu suor E ter a vida inteira pra poder te amar Te quero, te desejo, vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é tudo que sonhava o meu coração Te quero, te desejo, vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é a razão maior da minha paixão Te quero, te desejo, vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é tudo que sonhava o meu coração Te quero, te desejo, vem me dar carinho Te quero, te desejo, vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é a razão maior da minha paixão O amor não tem cor O amor não tem idade O amor não vê cara Nem religião Não faz diferença Do rico e do pobre O amor só precisa de um coração O amor não tem tom Nem nacionalidade Dispensa palavras Basta um olhar O amor não tem hora Nem fórmula certa Não manda recar Chega pra ficar O amor Chegou na minha vida Quando eu te encontrei Olhei no teu olhar E me apaixonei Foi tanta emoção Não deu pra segurar O amor Contigo do meu lado É cada vez maior Quero me batizar No sol do teu suor E ter a vida inteira Pra poder te amar Te quero, te desejo Vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é tudo o que sonhava O meu coração Te quero, te desejo Vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é a razão maior Da minha paixão Te quero, te desejo Vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é tudo o que sonhava Você é tudo o que sonhava O meu coração Te quero, te desejo Vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é a razão maior Da minha paixão Te quero, te desejo Vem me dar carinho Não quero nunca mais ficar sozinho Você é tudo o que sonhava O meu coração Eu não quero nunca mais ficar sozinho Eu não quero nunca mais ficar sozinho Eu não quero nunca mais ficar sozinho Eu não quero nunca mais ficar sozinho